De 17 a 22 de julho, a PUC-Rio irá sediar o sétimo mutirão brasileiro de comunicação. No encontro, profissionais de todo o Brasil vão discutir as formas de comunicação no nosso cotidiano. Neste ano, o Multicom terá como tema comunicação e vida, diversidade e mobilidade. Criado pela CNBB em 1998, o Multicom tem como objetivo articular a comunicação da Igreja no Brasil. O coordenador acadêmico do Sétimo Multicom, o professor da PUC-Rio, Miguel Pereira, conversa com a gente sobre como será o mutirão. Professor, que temas e discussões o mutirão irá abordar este ano? Além desse tema central, que é comunicação e vida, diversidade e mobilidade, que me parece que é um tema gerador de todas as discussões dentro do mutirão e que tem como fundo, digamos assim, de conteúdo o fato de que a comunicação é uma coisa inerente à vida humana. Quer dizer, você não vive hoje e não viveu nunca sem comunicação, mas hoje a comunicação passa por muitas mediações e por muitos controles. Então, você acaba muitas vezes perdido nesse ambiente da comunicação. Mas, de fato, ela faz parte da vida, a vida cotidiana de hoje, ela é, digamos assim, até orientada pela comunicação. E o fato de ser uma diversidade grande, tanto de meios quanto de pessoas, quanto de vocações, então essa diversidade, ao mesmo tempo que amplia o escopo da própria comunicação, ela também mostra a própria riqueza da comunicação. Hoje, pelas novas tecnologias, principalmente pela internet, você pode se comunicar sem fronteiras com o mundo inteiro. E você pode fazer amizades profundas, não apenas superficiais, com pessoas que estão em outros espaços físicos, que estão, por exemplo, em um outro país. Então, a comunicação hoje, ela envolve muitos materiais e muitos processos. Então, conversar e discutir sobre esse tema, significa você, digamos, se situar melhor no que você faz diariamente, no que você faz cotidianamente. E, na verdade, os temas, eles, esse grande tema, ele vai iluminar os outros temas todos que são debatidos, que vão ser debatidos durante o Multicom. Num primeiro dia, na segunda-feira, nós vamos ter o dia inteiro dedicado à comunicação na igreja e da igreja. Então, teremos a voz do Vaticano, apresentada pelo Dom Cláudio Maria Tcheli, teremos a voz da igreja no Brasil, apresentada por Dom Arani Tempesta, que é o nosso arcibispo e o grande chanceler da PUC, que vai abordar o tema de como a igreja no Brasil se estrutura para realizar uma melhor comunicação, porque até pouco tempo atrás ele era o bispo responsável na CNBB pelo campo da comunicação. Você vai ter um novo bispo, que é o Dom Dimas Lara Barbosa, que vai dar as perspectivas da nova fase desse setor na CNBB. E você vai ter, no final, o Luiz Erlanger, que é o, digamos, o diretor de comunicação da Rede Globo, que vai abordar, digamos, como a mídia vê a igreja, o sistema dele. Depois, na parte da tarde, será um seminário das emissoras, dos meios de comunicação da igreja. E, no final, teremos um painel, quer dizer, um painel, não, uma conferência, do professor Wilson Gomes, da Universidade Federal da Bahia, que fará uma reflexão sobre a mídia contemporânea. Como é que ela é, quais as suas características, para iluminar um pouco o trabalho que as pessoas fazem nas suas bases. E, além dos debates e discussões, que outras atividades o campus da PUC irá receber? Nós vamos ter, digamos, as oficinas, que são sempre uma tradição dos mutirões, que são uma ocasião das pessoas que precisam de um aprimoramento profissional, ter ocasião de fazer isso com pessoas competentes e professores gabaritados. Então, as oficinas, são inúmeras oficinas, vão ocorrer na parte da tarde, de uma e meia às cinco e meia. E, depois, junto com as oficinas, em paralelo, a pessoa se inscreve na oficina ou, por exemplo, no grupo de trabalho. O grupo de trabalho é mais uma reflexão sobre um tema da comunicação que interessa a um grupo. Então, esse grupo se reúne, discute e apresenta, frequentemente, até propostas novas de como deve ser feita a comunicação. E a grande novidade, as duas grandes novidades que tem nesse mutirão são exatamente as visitas guiadas, que a gente está dando também um caráter de oficina, mas elas, na verdade, não são em sala de aula. Elas são feitas fora da PUC, que são visitas a instituições de comunicação do Rio de Janeiro, tanto aquelas mais midiáticas e tradicionais como o Projac, até, digamos, o que se faz no Complexo do Alemão em termos de comunicação, ou, então, aqui no Morro do Vidigal ou na Rocinha. Então, há um grupo grande de possibilidades das pessoas que estão no mutirão conhecerem essas experiências de comunicação, tanto populares quanto mais tradicionais. E tem um quarto elemento importante, que é o Congás. O Congás é uma atividade mais de caráter acadêmico, que acolhe pesquisas no campo da comunicação. Esses pesquisadores apresentam os seus trabalhos e são, digamos, avaliados por uma mesa, por um grupo de professores. E também podem discutir com quem estiver presente. Não só a pesquisa científica da academia, mas também projetos de inovação que existam no campo da comunicação. Então, um pouco o desenho é esse. Nos dias seguintes à segunda-feira, além dessa parte da tarde voltada para esse tipo de atividade, você tem os painéis temáticos, que são uma decorrência do tema principal. Você vai ter, por exemplo, na terça-feira, dia 19, o tema documentário, ficção e vida cotidiana. Porque, na verdade, é importante que você se entenda nesse mundo. As narrativas são múltiplas. Você não tem uma única narrativa, nem apenas uma linguagem. Linguagens são quase que individualizadas. Cada pessoa tem a sua linguagem, a sua forma de se expressar. E isso no mundo hoje das novas tecnologias se torna ainda muito mais potente. Então, na verdade, você está tentando refletir como é que essas coisas ocorrem na vida, no cotidiano. E a gente não pode distinguir muito ficção de documentário. Na verdade, nós ficcionamos a nossa vida e nós também documentamos a nossa vida. Então, é um momento importante, é um painel importante. Em paralelo, para quem não estiver nesse painel, que vai ter o Cacá, infelizmente, não vai poder participar, porque ele vai fazer uma cirurgia na segunda e na terça não pode, eu me coloquei como substituto dele, falei com ele. Então, quem vai abordar o que ele abordaria sou eu mais do meu ponto de vista, não mais do ponto de vista dele. Infelizmente, ocorreu esse problema e ele não vai poder vir. Mas eu vou fazer, porque eu é que bolei esse tema e eu tenho condições de falar sobre isso. Mas, enfim, o Marcelo Canelas vai estar nessa mesa, a Moira Toledo, o nome dela mesmo é Moira Toledo, que é da FAAP, exatamente, e eu, somos nós que vamos falar. Então, isso vai ter, o mesmo esquema vai ocorrer nos outros dias. E também, em paralelo, vai ter exibição de filmes experimentos com Margarida de Prata, seguidos de uma mesa de debates. No caso do primeiro dia, será o filme Bicho de Sete Cabeças, da Laís Bodansky, está certo? Professor, qual a importância da comunicação na estrutura da Igreja Brasileira? Eu acho que é absolutamente central. A Igreja tem por missão anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho. E fazer isso sem esses instrumentos novos de comunicação é um empobrecimento. Então, ela precisa utilizar, mas precisa também saber utilizar. Porque há uma diferença entre você falar as coisas e outra coisa é você falar e ouvir. A Igreja precisa escutar também. O credo e a fé que ela transmite para o fiel, através da comunicação, tem que ter também a escuta desse mesmo fiel. E por isso eu diria que hoje a adoção dos novos meios de comunicação se torna uma necessidade para a Igreja. Então, é central dentro da Igreja a comunicação. Ela não é um acidente dentro da Igreja. Ela é central. Porque para a Igreja a comunicação é também comunhão. Isto é, uma interação permanente entre as pessoas. E para melhorar as relações dentro da sociedade também. Dessa sociedade que nós vivemos, né? Do dia a dia. Mas também, evidentemente, pensar de uma maneira mais transcendente nessa relação com o próprio Criador. Obrigado, professor Miguel. É possível ter acesso a toda a programação do mutirão em www.muticom.com Marcelo Ferreira para o canal da TV PUC no YouTube.